Amadas, bom dia, tudo bom com vocês? Acabei de fazer aqui um pãozinho com ovo. Gente, eu amo esse pãozinho assim, ó, na frigideira com ovinho. Aí eu fiz um pãozinho aqui pra tomar café. Na verdade, eu vou tomar chá. Aí, ó, olha só que delícia, tá super quentinha. Vou tomar chá, tô aqui perto da fruteira, porque eu vou pegar uma banana e uma maçã, que eu vou também comer. E é isso, gente, vai ser meu café hoje, tá corrido o dia. Hoje é formatura da Isabela, então, meu Deus do céu, tá muito corrido. Aí eu vou tomar um café aqui rapidinho, o da Isabela já tá lá na mesa, e a gente vai tomar café, já vou levar ela pra escola, pra formatura dela. Gente, já tô pronta aqui, ó, já fiz um, né, passei uma base aqui rapidinho. Vou aprumar a Isabela ali rapidinho, porque hoje é a formatura dela. Hoje é o último dia de aula, festa de encerramento e formatura dela também, porque ela tá no G5, aí do G5 agora ela vai pra primeira série, o ano que vem. Então, assim, é... a gente vai ser despedida da escola, despedida das tias, despedida das professoras. Então, assim, gente, é um dia que, assim, acho não, tenho certeza, né, que a gente vai se emocionar bastante, porque é encerramento, né, de um ciclo da vidinha dela, e o início de uma nova etapa, né, uma etapa que ela vai ter que se esforçar bastante pro ano que vem, né. Ela é muito esperta, muito prendada, sabe, a Isabela, assim, é fora de série. Ela tá na escola desde os quatro meses de vidinha dela, assim que acabou a minha licença maternidade, ela já entrou, né, na escolinha. Então, assim, gente, a Isabela é muito esperta, muito esperta mesmo, mas é uma nova etapa, né, e ela ficou nessa escola aqui por dois anos. Então, é um momento, assim, bem marcante na nossa vida, na vida dela, principalmente. Eu vou gravar pra vocês o que eu consegui gravar, vou me arrumar ali rapidinho, né, vou colocar ali uma roupinha rapidinho. Por quê, gente? Eu tenho que levar a Isabela agora pra escola e voltar pra casa, porque a festa com a família, né, que é a formatura, com as apresentações, começa às nove e meia. Então, já, já eu vou ter que voltar pra escola novamente, mas por enquanto é só ela. Aí, depois, eu volto pra casa e desço novamente. Aí, eu vou pro Maqui e o Felipinho, o esposo, se conseguir chegar a tempo, ele vai, porque ele tá trabalhando à noite. Oi, filho, a mamãe já vai abrir pra você. E como ele tá trabalhando à noite, eu não sei se vai dar tempo pra ele poder chegar. É final de ano, então, graças a Deus, na empresa dele, tá tendo bastante serviço e teve pedidos extras, né, de cliente lá, né, não entendo muito. Mas eles têm que entregar, nem tem meta pra poder entregar. Então, assim, eles estão na maior correria. Glória a Deus, né? Glória a Deus que estão na maior correria, porque esse nó que tá bem, né, graças a Deus. Porque trabalho hoje em dia, do jeito que estão as coisas, não tá fácil. Aí, se der tempo pra ele chegar, aí ele vai com a gente. Mas se não der tempo, amém também, né? Deus honra e abençoe, porque sabe que ele tá trabalhando e não tem o que fazer, né? Mas é isso aí, eu vou levando vocês junto com a gente, quando eu chegar aqui em casa. Gente, ó, o seu folhopim tá aprontando. Vou arrumar aqui. Vou arrumar aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês o que der pra mostrar, tá bom? Então, é isso. Já deixa o seu like, comenta, compartilha. Eu vou gravar hoje o meu dia completo aqui pra vocês. Quando eu chegar, também tem que fazer bastante coisa, porque, gente, tô saindo aqui e é naquelas carreiras, né? Vamos ver se eu consigo ainda arrumar a minha cama e fazer aquela correria. Mas é isso. Vou correr agora, terminar de arrumar a Belinha. E aí, depois eu vou arrumando a casa aqui o que eu consegui arrumar antes dela ir pra... Antes de eu ir e voltar, né, novamente pra escola. E é isso. Bora lá, amadas, minha copé aí mais um... Gente, acabei de deixar a Isabela lá na escola, né? Pra ela poder ensaiar, pra fazer a apresentação pra gente daqui a pouco. Mas antes de retornar, eu vou arrumar meu quarto aqui, que tá bem bagunçado. E como eu saí, né, cedo, eu nem arrumei minha cama, gente. Então, eu vou arrumar agora rapidinho. Vou trocar aqui o lençol, vou arrumar minha cama, a cama das crianças também. E aí, daqui a pouco eu volto lá pra escola, pra gente poder ver as apresentações. Porque eu tô bem ansiosa pra ver como que vai ser essas apresentações e me arrumar também, né? Mas é isso, eu vou arrumar aqui meu quarto rapidinho e aí eu vou compartilhando com vocês. E aí, daqui a pouco. 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 Ele ontem à noite, então assim, gente, tá tudo limpinho. Aí, passei um paninho, fiz a caminha posta, então assim, nossa. Troquei a cortina também, que eu coloquei a cortina também, eu não vou estender aquela mais, né? Vou estender lá no varal e depois eu vou guardar. Eu vou deixar essa aqui por enquanto, até finalizar o ano, acho que eu vou deixar essa cortina aqui. Ela tava limpinha, já tinha lavando a cortina também, eu vou fazer a cortina também, eu vou fazer a cortina também, eu fiz essa caminha posta, que também tá um charme. Agora eu vou correr, eu vou fazer a cortina também, eu vou fazer a cortina também. Agora eu vou correr, vou me arrumar pra ir lá na escola, pra formatura da Belinha. Tchau. 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 Meninas, cheguei da escola, nossa, a apresentação foi tão linda, vocês não têm ideia, quanta emoção, chorei horrores, né? Porque foi uma apresentação muito linda, uma despedida também muito linda, foi tudo, nossa, a gente não tem o que falar. Tô até, nossa, embargada até agora, sabe, daquele choro assim de emoção, foi muito lindo. Já dei banho na Bela, já dei banho no Lipinho, já passei uma aguinha também no meu corpo, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou correr aqui, vou fazer almoço, porque eu tô atrasada, então eu vou lá aqui pra cozinha fazer almoço, aí eu vou mostrando pra vocês aí o meu dia. Tenho que fazer bastante coisa aqui em casa, e a decorrer das coisas que eu vou fazer, eu vou compartilhando aqui com vocês, então bora lá. Tá, meninas, tô fazendo aqui o almoço, e aí eu tô preparando uma carninha, acabei de colocar aqui, ó, páprica, porque, nossa, eu amo carninha com batata, e eu gosto de colocar páprica picante, gente, fica muito gostoso, eu coloquei orégano também, e, meninas, tô sem legumes, eu preciso ir na feirinha urgente comprar as coisinhas, ainda não consegui ir. Aí eu tinha certeza, né, tava crente que tinha arroz aqui em casa e não tem, ai, senhor, a carninha tá quase pronta, abri a geladeira e não tem arroz. Aí eu tô fazendo aqui um copinho pra mim, pras crianças, né, pro Felipe, pra Isabela almoçar, e é isso, gente, feijão também eu vi que não tem. E como eu tô, assim, bem, bem assim, na correria, eu falei, ah, eu vou fazer só isso aqui agora, a janta eu capricho, porque senão a gente ia ficar morrendo de fome, e como eu tava lá na escola com a Isabela, né, aí tô atrasada, gente, mas eu vou mexer aqui um pouquinho, ó, a carne tá quase pronta e eu achei que tinha arroz. Só eu mesmo pra fazer um negócio desse. Já cheguei, já separei aqui os calçados que eu tenho pra lavar, dentro da máquina aqui, gente, olha só, já tô batendo já roupa já, porque tem bastante toalha que era pra poder lavar, falei, não, já vou aproveitar, já vou lavar tudo, depois eu tenho que pegar esses calçados e lavar eles também. Pensa que acabou? Olha o tanto de roupa que eu estendi logo quando eu cheguei, porque eu saí já deixando roupa pra poder bater, né, aí eu cheguei e já lavei o vestidinho da Bela, já lavei a minha roupa também que eu fui, já pra adiantar aqui e já deixar, já tá tudo lavadinho, gente. Descante cá, foi a roupa que eu bati ontem à noite, ó, então já bati roupa ontem à noite, já coloquei aqui pra estender e agora cedo já coloquei essas roupinhas e lavei na mão o vestidinho dela, ó, o vestidinho dela lavei na mão e centrifuguei na máquina junto com a minha roupa, já coloquei aqui. E aí tá o Lipinha ali, fala oi Lili, e é assim, gente, eu fazendo as coisas e ele aqui no meus pés brincando. Eu tô aqui, ó, tem loucinha do café que eu tomei quando eu cheguei, né, mostrei pra vocês aí o meu pãozinho. E tem loucinha que eu tava fazendo as coisinhas aqui, na verdade, nem que eu tava tomando agora, né, eu tomei quando eu fui levar a Isabela pra escola. Aí agora eu vou guardar esse aqui, porque, gente, nossa, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui, será que eu consigo abrir com uma mão só? Tá fazendo tanto calor, tanto calor. Aí deixa eu guardar aqui. Uau, mamãe. Aí eu vou guardar. Oi, vamos fechar. Ele quer pegar Yakult, mas não posso deixar. Aí a geladeira daquele dia que eu mostrei pra vocês, ó, tá limpinha, ó. Né, Li? Depois tem que limpar aqui, ó, esse cantinho aqui. Oi, vamos, mamãe. Mamãe já vai abrir pra você. Aí, meninas, ó, teu almoço tá quase pronto, né? Oi, filho. Mamãe já vai, meu amor. Ele tá chorando porque tem um vizinho que se mudou e ele tá com a furadeira e ele tá morrendo de medo. Ponto, mamãe já vai abrir. Vou enganando ele, gente, pra... Pro senão ele quer ficar tomando Yakult. E aqui eu vou lavar essas loucinhas pra adiantar e eu vou dobrar a roupa também, que eu deixei umas roupinhas lá em cima da mesa. E como é pouca roupa, eu já vou dobrar rapidinho. E aí, meninas, ó. Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, passei um pano aqui na cozinha pra, né, tirar aquela poeira que tava. Aqui eu preciso guardar esse carregador aqui, ó. Colocar lá na cozinha, na sala daqui a pouco. Aí já tirei o lixo também que eu vou levar lá na portaria com o lipinho. Aqui, ó, já também higienizei a pia. Só tem um copinho aqui, gente, que a Isabela pediu um pouquinho de coca. E esse potinho tava debaixo da pia. Mas tá tudo limpinho, fogão também. Aí eu passei um pano, a máquina, graças a Deus, não tem roupa, mas eu já vou higienizar ela. E eu pendurei aqui toalha, ó. Tem toalha aqui que eu já pendurei. O chão tá limpinho. Aí eu vou colocar esses paninhos aqui, ó, de prato, ó. Os meus panos de hoje. Eu vou colocar eles junto com esse pano de limpeza. Vou ferver água, né. Aí eu deixo a água fervida, coloco sabão em pó. Gente, nem tô usando mais água sanitária, vocês acreditam? Eu só faço isso. Agora eu fervo a água, coloco sabão em pó, depois eu coloco os panos, deixo de um dia pro outro. No outro dia eu vou bater, gente, os panos saem branquinhos. E aqui ficou tudo arrumadinho, ó. Só esse cantinho aqui, gente, que assim, ele tá bem vago, sabe? Não sei ainda o que que eu faço com ele. Eu não sei se eu compro algumas coisinhas pra montar aqui um cantinho do café. O que que eu faço? Por isso que eu ainda não arrumei nada. Eu tava até querendo ver o que que eu ia fazer, né, se eu ia montar aqui um cantinho do café ou não. Tô bem na dúvida do que que eu faço aqui. Mas eu, porque eu ainda não defini, né, não sei o que que eu vou fazer ainda. Aí eu ainda não comprei nada, né, até porque falei assim, bom, quando eu tiver certinho uma ideia bacana, aí eu faço. Porque eu queria, na verdade, gente, pegar esse móvel e colocar lá. Porque o meu fogão, o meu forno não funciona. Eu preciso de um fogão novo ou comprar um cooktop. E aí, como eu tô nessa dúvida do que que eu faço, aí eu não sei o que que eu vou fazer. A gente tá pra fazer a pedra aqui, né, só que eu tô esperando por quê, gente? Eu não sei se a gente faz ela assim, reta, normal, ou o meu esposo tem vontade de fazer um L ali, né, verter na máquina. Aí futuramente comprar aquela máquina lava e seca. Então, como a gente ainda não definiu o que que a gente vai fazer, e a gente tá segurando, né, até porque, gente, essas coisas não são baratas. Então, você tem que saber certinho o que que você quer fazer. Porque uma vez que fez, pra desfazer, você sabe que vai ter gasto. Mas eu tô pra comprar também um papel de parede pra colocar aqui, e eu tô vendo um bem bonitinho, eu tô criando naquele estilo colmeia. Mas, eu vou dar uma olhadinha se é isso mesmo que a gente vai fazer. Eu queria completar ali com o móvel, porque aqui tá desse jeito, porque era pra vir um móvel, aquele sugar, né, que fala, gente, eu não sei se é sugar depurador. Mas eu não quero, gente. Aí, eu acho que eu vou colocar mais um móvel ali, ó, um igual esse daqui, ali, porque vai ajudar. Ai, gente, eu não sei, tem muita coisa que eu queria fazer aqui na cozinha, muitas coisas que a gente tá pra fazer, mas a gente ainda não fez, porque a gente tá vendo certinho. Então, eu falei pro meu marido, assim, vamos dar uma segurada, porque se a gente faz, e a gente não quer desse jeito, pra depois tirar, né, vai ficar muito complicado. E outra, gasta muito dinheiro, né. Eu queria minha pia reta, aí meu esposo queria o L. Aí, a gente tá nesse impasse, porque o L, como que vai ficar, né, ele queria o tanque aqui debaixo da pia, queria inverter a máquina, eu queria só a reta aqui, e tirar o tanque e não deixar o tanque ali. Aí, a gente tá aqui definindo o que a gente faz, mas pra gente não fazer nada do que a gente vai se arrepender depois, eu falei pra ele, eu prefiro esperar, eu prefiro deixar, né, pro ano que vem, pra gente definir certinho o que a gente vai fazer, do que fazer uma coisa e me arrepender. Porque a pior coisa, né, gente, a gente vai fazer uma coisa com tanto custo, né, porque, querendo ou não, não é barato essas coisas, e ainda você faz, e não fica do jeitinho que você quer. E eu não quero vir aqui depois e falar, ah, os dez erros da minha cozinha, porque eu não quero errar, eu quero deixar certo. Eu quero deixar tudo certinho, né, demora, demora, eu sempre falo isso pra vocês, as coisas demoram, demoram, mas é assim, se a gente não planejar, se a gente não fizer certinho, esperar, porque a nossa ansiedade, às vezes, é tão grande, que a gente não consegue ter esse dom da paciência, né, da espera, esperar o tempo certo de fazer as coisas. A gente não sabe trabalhar de Deus, então a gente tem que trabalhar certinho, né, fazendo um bom planejamento, pra gente depois não se arrepender. Mas, voltando pra cá, meninas, o chão, eu tô adorando passar aquele desengordurante, e ele limpa super bem, viu, desengordura mesmo o chão, e eu vou até ver, porque, ó, eu tenho um aqui, que é esse aqui, gente, eu usei esse desengordurante aqui, ó, nossa, ele é muito bom, ele é maravilhoso, não é bom, ele é maravilhoso, ele realmente, ele deixa bem limpinho o chão, e aí, essa semana, como eu falei pra vocês no vídeo passado, que eu vou tá fazendo a faxina aqui, né, eu quero limpar todo o meu armário, então, essa parte que eu tenho que limpar por dentro e por fora, aqui também, essa parte também vou limpar por dentro e por fora, ali também, ó, eu também quero limpar por dentro e por fora, porque tá sujo, o único armário que tá limpinho é o de compras do mês, porque, como a gente fez compra, então, gente, eu já fui aguardando, já organizando, então, tá limpinho, então, aqui eu não preciso me preocupar, eu deixei essa cestinha aqui, ela ficava lá embaixo, eu deixei essa cesta aqui, gente, essa é uma cesta de coisas que estão aberto, então, fica bem aqui na minha frente mesmo, assim que eu abro a porta, pra poder facilitar, eu tava deixando lá embaixo, e juro pra vocês, teve um macarrão aqui, que ele criou bichinho, porque eu tinha deixado lá embaixo, até foi um erro meu, eu deixei lá embaixo, e agora eu coloquei aqui, organizei, mas aqui dentro, gente, ah, meu esposo arrumou a porta aqui, até comentei, não com vocês aqui no canal, comentei com a minha mãe, essa porta aqui, gente, ela tinha quebrado, aí meu marido foi, comprou dobradiças novas, aí o Everton pegou e arrumou, nossa, gente, parece que o armário ficou bom, viu, ficou, falei pra ele, parece que o armário ficou novo, porque ficou melhor que o montador tinha feito, que ela tava tortinha, aí ele arrumou aqui pra mim, aí ele arrumou aqui pra mim, aí eu falei, graças a Deus, eu não preciso vir, ó, limpando aqui dentro, organizar, vou lavar todas as minhas tapoers, vou limpar tudo, a armária da gaveta aqui também, ó, que tá sujinha, ó, eu preciso dar uma boa limpada, uma garimpada, minha mãe deu um faqueiro pra mim, rosa, gente, eu tô com dois faqueiros rosa, aí minha mãe deu um pra mim, e eu tô usando, ela falou, ai filha, a mãe quer tudo neutro, a mãe não quer colorido, eu sei que você gosta de rosa, aí minha mãe acabou me dando, e eu já botei em uso, gente, aí eu vou ver se eu vou ficar com esse verdinho aqui, porque eu quase não uso ele, gente, meu marido que usa mais pra levar as coisinhas lá pro serviço, né, pra marmita, mas eu quase não uso, eu vou ver o que eu faço, se eu vou me desfazer, que eu tenho um outro aqui também, ó, que ele é da Tramontina, aí eu vou ver o que que eu faço, porque eu também quase não uso, tô usando mais os rosa mesmo, aí eu vou dar uma garimpada antes do Natal, eu quero fazer uma garimpada aqui nas gavetas, e arrumar tudo bonitinho, e é isso, gente, a faxina ficou tudo arrumadinha aqui, graças a Deus, né, deu certo, agora já é tarde, vou fazer um café aqui pra gente, a apresentação da Bela, nossa, gente, foi linda, e agora ela tá de férias, né, agora a Isabelinha tá de férias, e eu já tô sem nada, ó, de maquiagem, olha, meu Deus do céu, tá tão calor, tão calor, que nossa, saiu tudo, derreteu toda a maquiagem, mas é isso, meninas, agora eu vou fazer um café, daqui a pouco já vou lavar meu cabelo, ó, que tá puro óleo, vou passar aqui também um produtinho pra hidratar ele, que ele tá, assim, tá seco, aqui com um pouco de óleo, e seco aqui, ó, nas pontas, tá vendo, aí vou hidratar ele, fazer uma humectação nele, pra ver se dá uma melhorada, né, essa semana também já, a próxima semana, né, a próxima semana já é Natal, meu Deus do céu, não voou, né, foi tudo atropelado, esse ano foi muito corrido, eu quase não vi o ano passar esse ano, gente, foi muito corrido mesmo, muitas coisas, graças a Deus, né, mas é isso, agora, Belinha de férias, apresentação dela foi linda, gente, é que eu não mostrei todo o vídeo pra vocês, mas eu chorei horrores, marido não conseguiu ir, porque ele chegou tarde, gente, coitado, ele foi trabalhar nove horas da noite, ele chegou onze horas da manhã, mas amém, deu tudo certo, eu fui, né, a gente, eu e o Felipinho, a gente foi, ela tava linda, se formou, e foi só alegria, agora é curtir as férias, só o ano que vem, aí o ano que vem, sim, gente, o ano que vem, vai ter Felipe e Isabela na escola, então, o ano que vem vai ser correria, mas é isso, vou finalizando esse vídeo por aqui, espero de coração que vocês tenham gostado, amanhã a gente vai ter vídeo de novo, então você ativa sua notificação, pra assim que eu postar, o vídeo aqui no YouTube, você ser notificado, e ficar pertinho de mim, ó, meu amor, ó, mamãe, a mamãe vai te ajudar, vou ajudar aqui o pequenininho, gente, então é isso, um beijo, e a gente se vê amanhã, tá, tchau!